E aí, gente? Gente, terça-feira o Noah completou seis meses e nós não fizemos o mês-versário dele porque já estava programado para fazer hoje. Daqui a pouco o papai vai buscar as fantasias. Qual que é a minha fantasia dessa vez? É surpresa. E a fantasia dele, gente, também não tinha chegado até na terça. Ainda bem que eu já tinha programado para fazer na sexta, né? E aí, vocês têm ideia do que vai ser o tema de mês-versário dele? Eu acho que nem o Gui sabe, ó. Não sei mesmo, não. Dessa vez eu nem participei, não deixaram. Ela falou, eu vou escolher, porque eu gostei e tá tudo certo. Pô, gente, é um tema que eu gosto muito. É assim, não fez muito parte da minha infância e tal, mas eu acompanhei tudo. Nossa, até agora eu tô curiosa. Todos os filmes eu assistia. E aí, vocês sabem o que é? É o Homem-Aranha? Não.